Boa noite, amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal e prestem dando um clique nesse que encontre o seu posto no mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões e comentários, material interessante para estar estudando para o exame de suficiência e estar estudando bem na carreira de contador. Hoje, como presente de Natal, que já está chegando aí, vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência, a questão número 11, que é na segunda prova do ano de 2013. O assunto é DMPL, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Então, vamos estar abordando aí uma questão e estar comentando um pouco sobre essa demonstração que também cai no exame de suficiência, cai em concurso. Então, a gente tem que estar aprendendo, não tem como fugir. Vamos lá. Uma sociedade apresentou os seguintes dados extraídos do balanço patrimonial apresentado no conjunto dessas demonstrações contábeis do ano de 2012 e da movimentação contábil do patrimônio líquido no período, expressa milhares de reais. Aí temos aqui, saldo do patrimônio líquido. Do lado esquerdo, temos o nome das contas, como capital social, reserva de lucros, ajuste de avaliação patrimonial e o total do PR. Do lado direito, temos as datas e seus respectivos valores, que representam seus saldos nas respectivas datas. Do lado direito, o saldo inicial, que é o ano de 2011, 31 de 12 de 2011. E do lado esquerdo, o saldo final, que é 31 de 12 de 2012, o saldo mais recente. E aí, vamos ver aqui. Fala também a movimentação do patrimônio líquido. Temos ocorrido aqui quatro acontecimentos. Constituição na reserva legal, no valor de 40 mil reais. O lucro líquido de exercício foi 900 mil reais. Dividência obrigatória do período foi de 160 mil reais. E o ganho em instrumentos financeiros disponíveis para venda foi de 1.500 reais. E aí, o mais importante é a pergunta. Com base nos dados apresentados, considerando que a única reserva de lucro constituída é a reserva legal, a demonstração das mutações do patrimônio líquido em milhares de reais para o ano de 2012 será de... Aí, a gente vai ter quatro alternativas aqui no enunciado. Você pode estar vendo aqui, né? A gente vai ter quatro alternativas. Tem a alternativa A, que já te dá uma demonstração do patrimônio líquido já pronta. Ele quer saber se essa aqui está certa ou se está errada. Tem na B aqui outra demonstração do patrimônio líquido. Mutação do patrimônio líquido, né? Mutações. Na letra C também e na letra D. Temos que estar identificando a alternativa correta aqui, né? Entre essas quatro demonstrações. Como que a gente faz isso aqui? Para estar facilitando a compreensão aí, eu resolvi aqui no Excel. Peço que vocês aumentem a resolução do vídeo, né? Coloquem aí numa resolução alta para poder estar enxergando melhor e estar podendo entender aí, fazendo juntos aqui no YouTube, como que resolve essa questão. O primeiro caso que a gente tem que fazer aqui é montar a estrutura da DMPL, né? Então, Léo, eu tenho que saber como é que faz? É, infelizmente a gente tem que estar decorando aí a estrutura, o esqueleto da DMPL. Não tem como fugir muito disso, né? Mas eu vou explicar mais ou menos assim, ó. Em cima, fica as contas, né? Do patrimônio líquido. Pode ver aqui o capital social, que a gente tirou daqui, né? Capital social. É a reserva de lucros, a gente colocou também aqui. O ajuste de avaliação patrimonial. Os lucros acumulados. Então, em cima fica as contas do PL. Aqui na primeira parte aqui, do lado esquerdo, né? A gente vai ter o saldo inicial do patrimônio líquido. Que são essas referentes à data aqui de 31 de 12 de 2011. Por último, fica o saldo final, né? Que são os saldos referentes à 31 de 12 de 2012. E aqui a gente vai preenchendo no meio com as movimentações que aconteceram. Então, a gente vai estar preenchendo aí juntos e vai ver que não é muito difícil estar resolvendo. E do lado esquerdo são os acontecimentos. Aqui nós podemos ver o ganho instrumento financeiro disponível. Temos ali o lucro líquido do exercício, que a gente retirou daqui. Os dividendos obrigatórios, enfim. Tudo aqui, né? Vamos preencher então essa tabelinha aqui do DMPL. A demonstração da mutação do patrimônio líquido, para quem não sabe, né? Ela é uma demonstração que mostra o que aconteceu. O que foi alterado ali dentro das contas do patrimônio líquido. Se aumentou, se diminuiu, se permaneceu igual. É nessa demonstração que a gente vai poder estar analisando aí. Então, para isso que serve a DMPL. Vamos lá, então. Aqui na conta Capital Social, o exercício nos fala que em 31 de 12 de 2011, tínhamos valor de 1 milhão e 200, né? 200. Então, preenchi aqui com o valor, né? E o saldo final continua igual, né? Em 31 de 12 de 2012, permaneceu o mesmo valor. Então, você coloca aqui, né? Que o saldo permaneceu igual. Então, a gente sabe que antes tinha esse valor. E agora, depois, tem esse valor aqui, né? Que é o mesmo. Então, não alterou nada. Aí, aqui na reserva de lucros. No primeiro ano, a gente tinha 200 mil reais. 200 mil reais, né? No último ano aqui, no ano seguinte, a gente teve 240 mil reais. 240 mil reais. Quer dizer, então, que ele aumentou 40 mil reais aqui, né? E é justamente justificado pela Constituição da Reserva Legal. Ele vai aumentar 40 mil reais aqui, que eu vou explicar mais pra frente por que que ele aumentou aqui. Então, mas você viu que ele aumentou. O próprio enunciado ele te dá essa informação. Já o ajuste de avaliação patrimonial, ele tinha 5 mil no começo. E depois, ele ficou ali no valor de 6 mil e 500, né? No final. A conta lucros acumulados, né? Ele fala que temos aí de lucros acumulados 900 mil reais, né? Tivemos lucro de exercício 900 mil reais. Aqui, na verdade, era zero, né? Antes, né? Era zero. Aí, depois, aí, você teve um lucro de 900 mil reais, como o próprio enunciado te diz aqui, né? Lucro de exercício 900 mil reais. E no final, ele vai ter que acabar ficando zero, porque você vai ter que distribuir esse lucro aí, né? Pra outros lugares. Esse lucro aqui, ele vai pra outras contas, no caso. Vai ser... Uma parte vai pra reserva, outra parte vai pra dividendos, né? Então, aí, no final, a conta lucro acumulada tem que estar zerada, né? E o total do PL, ele diz, né? Que na primeira data aqui, em 2011, ele tinha 1,405, né? 3,0 aqui, 1,405. E na última data, a gente tem o valor de 1,446,500. Na última data. O próprio exercício, ele te fala aqui, né? Daí, então, agora, a gente tem que ver o que aconteceu aqui, né? Pra poder justificar esses valores que foram aumentados aí, ou que permaneceram iguais. Aqui, na primeira conta, o capital social não teve nada, né? Ele permaneceu igual, então, não teve nenhum acontecimento aqui nessa coluna aqui. Na reserva de lucros, ele era 200 mil e aumentou pra 240 mil. Eu até tinha comentado anteriormente que provavelmente é pela constituição da reserva legal, né? Que justamente no valor de 40 mil. Então, a constituição da reserva legal, né? A constituição da reserva legal fez aumentar 40 mil, levando o saldo final a 240 mil. E de onde que veio esse 40 mil? Ele provavelmente veio daqui, né? Dos lucros. Lucro acumulado. Né? Veio daqui, lucro acumulado. Ou seja, ele diminuiu 40 mil do lucro acumulado e passou aqui pra constituição da reserva legal. Justificando aqui esse aumento de 240 mil reais. Tranquilo aí? Daí, agora aqui. Na conta, a ajuda de avaliação patrimonial, ele era 5 mil, passou pra 6.500. Seria esse ganho aqui, né? Instrumento financeiro disponível para venda, de 1.500, né? Ele aumentou. Ganho de instrumento financeiro disponível para venda aumentou 1.500. Então, você vem aqui e preenche, né? Com 1.500 no meio. Então, 5 mil mais 1.500 justifica o valor de 6.500. Tranquilo aí, né? Então, agora ele vai estar fazendo a conta de dividendos obrigatória. Ele fala que saiu 860 mil reais. Então, você diminui, né? 860 mil reais. Né? E ele vai passar lá para os dividendos que ficam no passivo, né? Então, diminuiu aqui. Você vai ver que antes você tinha 900 mil de lucro, menos 40 mil. Né? Que foi pra reserva legal, menos 860 mil de dividendos. Justifica aqui, zero. Então, só conta o lucro acumulado, zero. Agora aqui, já fizemos todas as mutações do patrimônio líquido. São esses acontecimentos daqui no meio. E vamos ver os saldos finais agora, né? Então, agora a gente apenas copiou, né? Esses valores aqui, né? A gente vai ver aqui o ganho de instrumento financeiro era 1,500. Por isso, você passou para o lado de total do PL aqui com 1,500. Esses 900 mil é o lucro líquido de exercício. A gente apenas copiou, né? O total do lucro líquido de exercício. A custona da reserva legal vai entrar com zero, né? Porque você tinha 40 mil negativo aqui e 40 mil positivo do outro lado. Então, eles se anulam, vai dar zero, né? E a parte que foi pra dividendos do período é igual, né? Menos 860 mil. Então, você repete aqui, né? Menos 860 mil. Então, somando aqui todas essas contas, né? Com o saldo anterior que você já tinha, né? Esse saldo anterior que você já tinha, mais 1,500, mais 900 mil, mais zero, menos 860. Tem que dar esse valor aqui de 1,456,500. Vamos tá fazendo a soma aqui pra provar aqui, então, né? 1,456 mil, mais 1,500. 1,456,500, mais 1,500, mais 900 mil, mais zero, né? Mais o 860 mil negativo. Tem que dar o mesmo valor aqui. Você pode ver que coincide, né? Dá o mesmo valor. Então, tá correto aqui. Então, você tinha que pegar e comparar, né? Essa DMPL que você fez aqui, você tinha que comparar ela, né? Com a que tinha denunciado, né? Vai coincidir com a letra A. No caso aí, você pode estar comparando aí. Vai coincidir com a letra A. Vou colocar aqui do lado esquerdo aqui. A DMPL. A gente vai acabar comparando aqui. Seria a resposta da letra A. É o gabarito, né? Igualzinho aqui. A letra B falta muita informação, né? Na letra C também tá equivocado, né? Você pode estar analisando aí. Na letra D também. Falta algumas informações aí. Sendo assim, gabarito a letra A. Quer dizer, dá pra você... Você não precisava ter montado o esqueleto dela, né? Você poderia estar comparando aqui, né? Só no olho. Mas pra isso, tem que estar conhecendo a DMPL, né? O ideal mesmo seria você montar ela que nem eu fiz, né? No papel do lado. E depois comparar com as outras, né? Você ia ver que as outras tá erradas. E a letra A tá correta. Então, eu ensinei como que faz uma DMPL. É um pouco complicado de fazer aí, porque... Muitas informações, muitos salvos que são alterados. Mas eu peço que vocês... Se ficou alguma dúvida, mandem um e-mail para o ContabilidadeTV, robohotmail.com. Vou ter o maior prazer aí em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui nesse link, né? Pra tá se inscrever no canal. É muito fácil, é gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas. O material é interessante, é pra tá se dando precisão de suficiência. Tá se dando bem na carreira de contador. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Se ficou alguma dúvida aí, como funciona a DMPL, por favor, envia um e-mail. Que eu vou tentar esclarecer aí com mais calma. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo de novo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu.